Música Fast Delivery Patos, facilitando a sua escolha e agilizando o seu pedido. A nossa equipe flagrou hoje nas ruas de Patos, no centro da cidade, várias aglomerações de pessoas em filas de casas lotéricas, bancos e na feira do mercado. Veja só. Muitas pessoas ficaram aglomeradas em filas nesta terça-feira em algumas casas lotéricas e agências bancárias de Patos. Uma das filas foi nessa lotérica na rua Pedro Firmino, no centro da cidade. A calçada ficou cheia e foi possível ver as pessoas muito próximas uma das outras e poucas de máscara. Muitos idosos circularam também pelas ruas. Algumas pessoas furaram a quarentena para jogar cartas. Nas agências bancárias, a mesma realidade. Nesta, na Solão de Lucena, a fila era grande. Todos sem a distância mínima necessária que as autoridades pedem de um metro entre cada um. Na rua José Genuíno, nas imediações do mercado público, a feira também concentrou bastante gente. Aqui a população parece não estar colaborando com o pedido de isolamento social. O cenário vai contra a orientação do Ministério da Saúde, do governo da Paraíba e da Prefeitura de Patos, para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Está aí, Roberta Bezerra flagrou todo mundo que descobriu a quarentena aqui na cidade de Patos. Rapaz, que ato de irresponsabilidade, viu? Você vê ali o senhorzinho jogando baralho. Estão com medo do coronavírus? Não, ninguém está preocupado com a Covid-19? Não, estão ali jogando baralhozinho de boa. E essa questão dos bancos, né? Que é muito complicada. Desde quando começou essa questão da quarentena, do isolamento social, que os bancos são um grande problema para essa questão de evitar contato com outras pessoas, né? Vocês viram aí as filas enormes, as pessoas bem próximas uma da outra, como se nada estivesse acontecendo, como se o país não estivesse numa questão da pandemia. Olha, mas a nossa produção recebeu um vídeo gravado ontem, dentro da agência do Banco do Brasil, aqui em Patos, por volta das 10 horas da manhã. Como vocês podem observar nas imagens, a agência lotada, filas, as pessoas muito próximas uma das outras. Infelizmente, essa tem sido a realidade nas agências, não só aqui em Patos, mas de todo o Brasil. A recomendação de distanciamento de um metro entre cada pessoa e de evitar aglomeração tem sido desrespeitada. A gente sabe, claro, que as pessoas precisam sacar dinheiro e resolver as pendências. Então a agência precisa fazer algum esquema para evitar esse tipo de situação. Quer comodidade e facilidade para a sua vida? Agora em Patos, você tem uma excelente opção para fazer os seus pedidos sem sair de casa. É o Fast Delivery, o aplicativo mais rápido e barato do Brasil. Disponível nas principais plataformas digitais. É grátis e fácil de baixar. No Fast Delivery, você encontra os estabelecimentos cadastrados com os melhores produtos da cidade. Sem contar as promoções preparadas especialmente para os nossos clientes com novidades exclusivas. O seu pedido pode se transformar em desconto. É só ficar de olho nas ofertas. Condições especiais, qualidade e segurança e entrega garantida é com o Fast Delivery Patos. Facilitando a sua escolha e agilizando o seu pedido.